Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. E, galera, esse conteúdo que eu tô trazendo, eu sei que ele nem vai dar muito view, e eu sei que talvez seja um conteúdo que não engaje muita gente aqui, porque existe a fama de que o brasileiro não gosta de ler e tudo mais. Inclusive, a gente tem o projeto Data Club, que é o nosso clube de leitura, onde a gente tá lendo, além de livros de Resident Evil, novelizações de Resident Evil, a gente agora também tá fazendo o Data Club Extra, que a gente lê livros relacionados. Então, a gente atualmente está lendo livros do Kafka pra poder entender um pouco da mente da personagem Alex Wesker, que é uma vilã em potencial que a gente tem aí na franquia. Ela apareceu no Revelations 2, ela foi citada no Resident Evil 5, que abriu as portas pra que ela fosse explorada na franquia. E eu tô gravando esse vídeo, gente, no finalzinho de junho, né? Então, eu não sei exatamente o que vai acontecer no Resident Evil 8, mas, de acordo com os rumores, Alex Wesker é a vilã do Resident Evil 8, renascida agora no corpo da Natália, né? Então, seria a nossa Natálix, vamos dizer assim. E esse conteúdo que eu tô trazendo pra vocês é uma mini-resenha com referências à obra do Franz Kafka, que é um conto chamado Colônia Penal, que é o nome do primeiro episódio do Revelations 2. Então, a gente tá lendo esse conto justamente pra gente entender um pouco da Alex e, de repente, tentar pegar algumas pistas que possam nos dar a respeito do Resident Evil 8 e do que vai acontecer com ela se ela for mesmo a vilã. Além disso, também é bom pra gente entender a própria personagem e o próprio jogo, que tem um enredo tão rico envolvendo as obras do Kafka e, realmente, é rodeado de referências. Então, por isso que eu tô trazendo esse conteúdo aqui pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo que é bem lorezudo, como eu gosto de falar, então, vai ter muito lore de Revelations 2 aqui. Se você não gosta de lore, problema seu, porque elas vêm grota e tira, me tira. Mas me deixa um like aí, compartilha com seus amigos, deixa um comentário pra dizer que você gosta desse tipo de conteúdo. Mas eu vou continuar fazendo, tá, gente? Porque muita coisa aqui do canal eu faço também porque eu gosto e, se eu alcançar pessoas que gostem da mesma coisa, eu já estou muito feliz. Bom, o nome do primeiro episódio, gente, do Revelations 2, como eu disse pra vocês, é Penal Colony, que quer dizer Colônia Penal. E o Kafka, ele tem este conto e é um conto curtinho. O livro mesmo de um dos nossos inscritos, que é o Ali Khan, que, inclusive, foi ele que deu a ideia pra gente fazer o Dataclube Extra, ele diz que tem 30 páginas, sabe? E a gente tava também lendo num PDF, porque as obras do Kafka agora são de domínio público, então, tem as obras na internet pra você encontrar também. É tipo 10 páginas, então, ele não é muito longo, isso que é o legal também. E, nessa história, ele conta sobre um explorador, um viajante, que também é chamado de Observador, e, inclusive, esse nome, Observador, Overseer, é o nome que a Alex adota durante o primeiro episódio mesmo. Ela fala que ela é a Overseer, ela fala que ela é a Observadora, quando ela está conversando com a Claire e com a Moira. E o próprio Barry também menciona, né? Ah, tá, a Observadora, é, eu li sobre isso nos relatórios e tudo mais, né? Então, a gente tem a Alex no papel dessa Observadora, de um aparelho, que pra nós seria um aparelho de tortura, mas que nesse lugar, nessa colônia penal, que fica em uma ilha, assim como no Revelations 2 também, essas pessoas, elas são julgadas nesse, elas eram julgadas antigamente nesse aparelho, nessa máquina, né? Que, inclusive, eu vou deixar o print pra vocês aí, dessa máquina dentro do jogo, porque quando a gente coloca imagens dessa máquina encontradas na internet, o YouTube não gosta muito, porque é um conteúdo considerado meio violento, né, gente? Então, essa máquina, ela serve da seguinte forma, a pessoa é colocada, amarrada, sem as roupas, nessa máquina, né? E a máquina vai meio que tatuar com várias agulhas, ela tem várias agulhas, e a cama e a máquina vão se mexendo pra que a pena da pessoa, o crime da pessoa, seja marcado na pele dela, né? Então, é uma máquina de sentença, mas que, pra nós hoje, ela é vista como uma máquina de tortura, né? E essa máquina, ela era muito usada pelo antigo comandante dessa ilha, o novo comandante da ilha, diz que ele não quer esse método, e tem um oficial lá, que ele é muito adepto do antigo comandante, ele é um dos seguidores desse antigo comandante, e ele fala que esse método não é, é um método justo, que ele não é um método de tortura, um método desumano, e esse viajante, esse explorador, esse observador, ele tá lá pra dizer o que ele acha desse método, e o oficial tá tentando convencer ele, e tá tentando persuadir ele de que o método é maravilhoso, e que não sei o quê, e o cara fica chocado, né? Porque ele até fala, tá, mas o cara, ele sabe a sentença dele? Não. Mas ele sabe por que ele tá sendo condenado? Não. Ele sabe qual que é o crime dele? Não, ele não sabe, e você nem precisa falar, porque ele vai sentir na pele dele. Esse método de tortura, de sentença, que eles usam, né, eles usam a palavra sentença, ele acontece durante 12 horas, então ele não é pra ser rápido. Esse método faz com que o movimento, tanto da cama, quanto das agulhas, faça com que o condenado, ele comece a entender o que tá sendo escrito nele, e a pena desse condenado, no caso do conto, é que ele teria dormido, e aí na hora que o superior passou, ele era um soldado, e ele teria dormido em serviço, na hora que o superior dele passou por ele, ele não prestou consciência porque ele tava dormindo. Então, a pena que seria escrita no corpo dele, seria honra o teu superior. Bom, eu não vou entrar em detalhes de spoiler da história, né, pra quem quiser ler o conto do Kafka, né, na colônia penal, vocês acham muito fácil em PDF na internet, e a gente vai continuar lendo contos do Kafka, inclusive, acessa lá na plataforma concorrente de streaming de cor roxa, vou deixar o link na descrição, pra você poder participar das próximas gravações, né, do Data Club, né, das próximas leituras. A gente tava, tipo, fazendo um clube de estudos mesmo, então tá sendo bem legal. Mas, de qualquer forma, essa referência da máquina, essa máquina aparece, né, durante esse primeiro episódio, né, inclusive, você tem que pegar uma engrenagem que tá dentro da máquina, e em certo ponto da história, a máquina começa a se desfazer, porque ela é muito antiga, e as engrenagens começam a cair. Então, até essa referência da engrenagem, você tem também no primeiro episódio do Revelations 1. E a Clare e a Moira, elas são como se fossem condenadas ali também, que não sabem por que estão ali, não sabem qual é o seu crime, não sabem qual é a sua sentença também, tá? E o antigo comandante, eu acredito que ele seria como se fosse uma referência ao Spencer, né, tanto é que, assim, mais pro final da história, esse antigo comandante, que era a pessoa que usava essa máquina pra fazer essas execuções, inclusive, elas eram feitas publicamente, então, crianças, todo mundo assistia, né, as pessoas ficavam em volta, até eles tinham que fazer corrimão, tipo um corrimão grande, assim, em volta da máquina, porque as pessoas ficavam querendo subir e apontando, e super curiosas e tudo mais, então, de certa forma, também fala sobre essa morbidez das pessoas, né, em querer ver a desgraça do outro, né, a tragédia com o outro, né, e aí diz que esse oficial, ele era um adepto, né, desse antigo comandante, que tem várias semelhanças, quando ele é descrito, tem muitas semelhanças com o Spencer. E aí a gente descobre que o antigo comandante, né, ele já morreu, até por isso que tem outro comandante lá, e esse antigo comandante, ele era tão mal visto nesse lugar, por causa desse método, que era considerado desumano, que ele não foi enterrado dentro do cemitério da colônia penal, e sim, tiveram que cavar uma sepultura pra ele, dentro de uma casa de chá, embaixo de uma das mesas da casa de chá. Então, em certo momento, a gente descobre, inclusive, que o oficial tentou desenterrar o corpo dele, e que embaixo da mesa tinha uma pequena lápidezinha, e tinha uma inscrição que dizia o seguinte, aqui jaz o antigo comandante, seus adeptos, que agora não podem dizer o nome, cavaram-lhe o túmulo e assentaram a lápide. Existe uma profecia segundo o qual o comandante, depois de determinado número de anos, ressuscitará e chefiará seus adeptos para a reconquista da colônia. Acreditai e esperai. Gente, me diz se isso não é exatamente o plano da Alex. Ela era uma adepta do Spencer, ele queria ser imortal, ele fazia crueldades também com as pessoas, e o Albert tentou, ele matou o Spencer, como uma criança Wesker, depois que ele descobre que ele era uma criança Wesker, ele mata o Spencer, e decide tomar para ele essa função de se tornar um deus e governar, criando o Uroboros para ser a sua pedra filosofal, não deu certo, ele morre, e agora cabe a Alex, como uma outra adepta também, uma das crianças agora, seguir o seu plano. E a Natália, ela é o quê? Ela é como se fosse a recriação, a ressuscitação. A Alex, ela quer transcender, e ela vai transcender pela Natália, pela Natália Corda, aquela garotinha para quem ela transferiu a sua mente. A sua cabeça explodiu? Porque a minha explodiu, a da galera que estava acompanhando o Dataclube ao vivo, lá na plataforma roxinha, que o YouTube tem ciúme de falar o nome, também explodiu, e se você quiser acompanhar os próximos, já segue lá também, porque a gente vai continuar lendo esses conteúdos, e a nossa cabeça vai continuar explodindo, com as ideias de Alex Wesker, e quem sabe, a gente não pega os spoilers aí, do Village, do Resident Evil 8, se ela for mesmo a vilã do jogo. Bom, comenta aqui embaixo, o que você achou desse vídeo, se você achou interessante esse conteúdo, se você ficou interessado em ler a Colônia Penal, na Colônia Penal, na verdade, como eu disse para vocês, gente, é bem curtinho, são 10 páginas, no PDF, que a gente leu em live, vocês encontram facilmente pela internet, que é da Companhia das Letras, inclusive, nossa, gente, a Companhia das Letras aí, disponibilizando esse conteúdo, de domínio público, salvou o nosso Data Club, e o nosso objetivo é justamente esse, retomar o hábito da leitura, não dizem que brasileiro lê pouco? Pois é, mas às vezes o brasileiro também lê, coisa chata na escola, e aí a pessoa não tem interesse. de qualquer forma, gente, na Colônia Penal, já vou avisando, tem umas descrições bem pesadas, dessa máquina, da tortura mesmo, então, eu não recomendo muito para pessoas sensíveis, tá? De qualquer forma, eu acho que vale a pena, dar uma lida, sim, para fazer essas associações, no jogo, com o primeiro capítulo, principalmente, e, cara, é muito divertido isso. Não se esqueçam de assinar o nosso conteúdo, seja lá no padrim.com.br, barra Resident Evil Database, ou aqui no clube de canais, do canal do YouTube, clicando no botãozinho, Seja Membro, com R$2,99, não é nem R$3,00 completo, você se torna um apoiador, um assinante do nosso canal, e você vai ter direito a várias recompensas muito legais, então, dá uma clicadinha no botão Seja Membro, leia as nossas recompensas, e veja se cabe no seu bolso, para que a gente possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo diferentão, que, cara, eu tenho certeza que ninguém mais faz. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!